Olá, eu sou a Rosane Baldiceira, nutricionista, consultora internacional em amamentação e vou te ensinar 5 segredos para não interferir no aprendizado do bebê em mamar. A grande maioria das mães acredita que o bebê nasce sabendo mamar no seio, que se aproximado da mama vai pegar e sugar como um filhote de qualquer outro mamífero. Acontece que muitas mães não sabem disso e acabam atrapalhando esse processo de aprendizado do bebê em mamar no seio. Bebês não conseguem mamar ou não se satisfazem somente com o peito porque a mãe não soube o que fazer ou o que não fazer para ajudá-los a mamar corretamente. Algumas atitudes maternas ou paternas podem colocar em risco a amamentação. É importante que vocês saibam que as primeiras 4 semanas de vida do bebê são o período ideal para ensinar o bebê a mamar corretamente. O primeiro segredo é que se você ainda não sabe, então precisa saber que o bebê nasce com reflexo de sucção, mas não nasce com a habilidade de mamar no seio. Se você colocar o dedo na boca do recém-nascido, com certeza ele irá sugar. Este mesmo bebê que suga o dedo pode não conseguir mamar no seio. No seio, o bebê precisa executar vários movimentos coordenados sucção, deglutição e respiração e realizar um jogo de pressões positivas e negativas. Utiliza nesse processo muitos músculos e isso não acontece no dedo, por exemplo. O bebê aprende a mamar no seio, sabe como? Mamando. O segundo segredo é que o bebê que é exposto precocemente à sucção de bicos artificiais como chupeta, mamadeira, bico de silicone, pode ficar confuso ao mamar no seio e com isso ele pode largar o seio. Não conseguir mamar no seio com eficiência, apresentar baixo ganho de peso e iniciar o desmame precoce. Evite ao máximo oferecer bicos artificiais nas primeiras 4 semanas de vida ao bebê e assim o seu bebê irá aprender a mamar corretamente no seio. O terceiro segredo é que você precisa conhecer e aplicar as técnicas corretas que chamam de PPS, posição, pega e sucção e assim você irá conseguir ajudar o seu bebê a mamar corretamente. O quarto segredo, reconhecer os sinais de fome do seu bebê e colocar ele o mais rápido possível para mamar. Assim ele vai estar mais calmo, organizado e você estará mais tranquila para os treinos das técnicas. O quinto segredo é estimule os reflexos naturais do seu bebê de procura e abertura da boca, tocando seu mamilo nos lábios do bebê. Assim ele terá a chance de conseguir fazer uma pega melhor na areola e mamar com mais eficiência. Essas dicas simples que acabei de te dar fazem toda a diferença no aprendizado do bebê. Não deixe de se informar e aprender tudo sobre a amamentação ainda na gestação, pois a gestante preparada para amamentar tem mais chances de ter uma amamentação de ouro.